Bom pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui mais uma vez com mais uma lição do nosso Catecismo. Hoje a gente entra no dia do Senhor número 14, aqui no Catecismo de Heidelberg. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, que isso é muito importante pra gente. E fazendo isso você vai ser notificado dos novos vídeos aqui do Nascido. No final também, aqui na tela, você vai ter um link pra nossa playlist onde vão ter todos os episódios. Tanto do Catecismo de Heidelberg, os anteriores, quanto do Catecismo Nova Cidade, que nós já fizemos ele inteiro aqui na série Catecismo do Nascido. Então vamos lá, vamos pra pergunta número 35, que pergunta assim. O que confessa você quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O eterno Filho de Deus, o qual é e permanece Deus verdadeiro e eterno, ou seja, ele é e permanece Filho de Deus. A base pra isso tá lá em João 1, 1, João 10, 30 até 36, Romanos 1, 3, 9, 5, Colossenses 1, 15 e 17, 1 João 5, 20, Então que ele é o eterno Filho de Deus, nós temos essas referências bíblicas, entre outras que apontam pra ele. Porque a Bíblia toda aponta pra Cristo. Ele tomou sobre si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue de Maria. A base disso tá em Mateus 1, 18 a 23, João 1, 14, Galatas 4, 4, Hebreus 2, 14, são as referências bíblicas pra isso. Ou seja, ele tomou sobre si a natureza humana. Através do Espírito Santo ele foi colocado, foi concebido no ventre de Maria e dali ele nasceu como humano, ele veio como ser humano. Pela operação do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo, a base bíblica tá lá em Lucas 1, 35, que mostra isso pra gente. Por isso ele também, ele é também a verdadeira semente de Davi. Segunda Samuel 7, 12, 16, Salmo 132, 11, Mateus 1, 1, Lucas 1, 32, Romanos 1, 3. Semelhante a seus irmãos em tudo. Tá lá em Filipenses 2, 7, Hebreus 2, 17. Porém sem pecado. Referência, Hebreus 4, 15, 7, 26, 27. Ou seja, quando a gente tem que entender o seguinte, ele é o eterno filho de Deus, Ele é Deus, maravilhoso, unigênito de Deus, coexistente com o Pai. Ele é o Todo-Poderoso, que se fez carne através do ventre da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, como carne, não como Deus. Ele já existia como o Deus Pai. Ele é infinito. Cristo não tem início e não tem fim como o Deus Pai. Mas Ele foi colocado, foi feito carne. A sua natureza carnal e humana, sua natureza humana, foi concebida pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Entenderam? Ele também, por isso Ele é também a verdadeira semente de Davi. Por quê? Ele é da linhagem de Davi como a profecia indicava do Messias. Semelhante a seus irmãos em tudo. Então Ele teve uma descendência e Ele era semelhante a seus irmãos. Ele era homem em corpo, em carne. Ele era um homem completo, como eu e você. E também era Deus. Não deixou de ser Deus por isso. Mas Ele era sem pecado. Como eu disse nas lições anteriores, Ele era perfeito. Cristo era perfeito. Sem pecado. Sem mácula. E por isso Ele pôde pagar o meu e o seu pecado. Essa foi a lição número 35 do nosso catecismo. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, pessoal, é maravilhoso a gente estudar dessa maneira. O catecismo, muitos torcem o nariz achando que é uma questão católica. Mas não é. O catecismo é um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas que ensinam todas as doutrinas cristãs pra nós. E quando nós vemos aqui a explicação que o eterno Filho de Deus, o qual é e permanece um Deus verdadeiro, ou seja, o Deus verdadeiro, o verbo de Deus, o verbo, o que que é? O verbo, a palavra que expressa uma ação verdadeira e eterna, se fez carne pelo ventre da Virgem Maria. Olha só. E a gente tem todas as referências bíblicas de tudo isso aqui. Então vamos lá. Vejo vocês no próximo domingo, vejo vocês no próximo catecismo aqui do Nascido. Espero que vocês tenham gostado. no próximo vídeo nós vamos ver a pergunta número 36. Não se esquece, pessoal, de se inscrever no nosso podcast. Isso mesmo, o nosso podcast, todas as redes sociais do Nascido, os botões pra você baixar nossos e-books grátis, o botão pra você conhecer nosso curso de teologia, o link tá aqui na descrição, clica nesse link e você vai ter acesso. Os e-books são grátis, você entra com o teu e-mail, você vai receber no teu e-mail uns três e-books, mais muitos estudos, muito material a respeito disso, ensinando você a palavra de Deus. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima. E aí